O edital de apresentação e seleção dos projetos culturais para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, PMIC, referente ao exercício de 2024, já está disponível no Portal da Prefeitura. E agora, com uma novidade, também está disponível na plataforma do Prozas. Vocês podem acessar através desse link aqui na tela. Inclusive, toda a tramitação e inscrição acontecerão na plataforma do Prozas, no período das 9 horas da data de publicação deste edital até às 17 horas do dia 8 de setembro de 2023. Orientamos que leiam o edital por completo para ficarem por dentro de todas as informações necessárias para participar. Apresentarei algumas informações importantes para inscrição neste edital. O edital contemplará os mecanismos Fundo Municipal de Cultura e Incentivo Fiscal, sendo disponibilizados R$ 6.600.000. Os projetos culturais somente poderão ser apresentados por pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes há pelo menos 2 anos no município de Berlândia e com comprovada atuação na área cultural escrita. Conferir a documentação necessária para inscrição de pessoas físicas no item 4.4.1 do edital. E a inscrição também poderá acontecer por pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos de natureza prioritariamente cultural, sediadas no município de Uberlândia há pelo menos 2 anos, considerando o ano de execução do projeto. Conferir a documentação necessária para inscrição de pessoas jurídicas no item 4.4.2 do edital. Os agentes culturais poderão se inscrever com até dois projetos por ambos os mecanismos, fundo e incentivo, porém somente um poderá ser aprovado. Com a Lei nº 14.006, de julho de 2023, poderão ser inscritos projetos para as áreas culturais sendo Artes visuais, história em quadrinhos e artesanato, audiovisual, fotografia, comunicação, cultura digital, jogos analógicos e virtuais, design e mídias interativas. Culturas afro-brasileiras, indígenas e outras culturas étnicas. Culturas tradicionais e culturas populares. Dança, literatura, leitura, biblioteca e contação de histórias. Artes integradas, música, patrimônio cultural, material e imaterial, museu e arquivo. Artes integradas e teatro e circo. Como novidade, teremos neste edital a área de artes integradas, que poderá ser enquadrado projetos que abranjam mais de uma das áreas culturais. Neste edital, a faixa de portos para os projetos serão A documentação necessária para a inscrição está descrita nos itens 4.4.1, documentação obrigatória do proponente pessoa física 4.4.2, documentação obrigatória da pessoa jurídica 4.4.3, documentação obrigatória do projeto As documentações do proponente não alteram Ponto de atenção, o empreendedor cadastrado na plataforma do PROSAS deve ser obrigatoriamente o proponente Sobre a documentação obrigatória relativa ao projeto, são 13 formulários listados no item 4.4.3 do edital Porém, deverão ser preenchidos somente aqueles que estiverem relacionados com as atividades do projeto Tanto os principais quanto secundárias Por isso é importante a leitura completa do edital para não haver o risco de deixar nenhum anexo específico sem preenchimento Por exemplo, se seu projeto prevê a realização de uma atividade de formação em formação Tais como oficinas, cursos e minicursos Seja como principal ou contrapartida social É obrigatório o envio do anexo 5 Formulado de descrição das atividades de formação e capacitação E caso a proposta prevê a realização de mais de uma atividade de formação Deverá ser preenchido um formulário para cada uma das atividades previstas Por exemplo, se serão realizadas 5 oficinas Deverá ser preenchido um anexo 5 para cada oficina Assista nosso próximo vídeo que mostrará a inscrição de um projeto completo na plataforma PROSAS Em caso de dúvidas, entrar em contato com o setor PMIC no telefone e e-mail que está disponível na tela Tchau Tchau